Eu realmente espero que vocês ainda não estejam cansados, porque o bicho não vai pegar! O Jacare que escuta Bob Marley, o Jacarra arrasta, o macaco que gosta de Gardel, é o Orangotango, é o Orangotango, o Biseu que ouve Rolling Stone, é o Biseu Rock, o Biseu Rock and Roll! O uruguês custa dele ninguém É o uruguês, é o uruguês É a espiração, monta-ma-monta E tocar numa festa Pra limpar a floresta É o uruguês, é o uruguês O jantar, que trouxe o bando e o miserável é de dar O uruguês entrou pra galteria e eu não consegui ganhar O bicho vai pegar A selva toda que chega para ver Se o bicho morra pra crescer vai ter louvura E a selva toda vai gritar Brilha da puta! O bicho vai pegar A selva toda que chega para ver Se o bicho morra pra crescer vai ter louvura E a selva toda vai gritar Brilha da puta! Precisavam de um batuque nessa banda Aí chamaram o pana Que levava um samba Mas só tava um suíço e bem dançante Virando a beira do Rio de Janeiro Encontraram o lepão Foi o uruguês, o uruguês só tava o uruguês Que levava um samba Que levava um samba Até ouca E a selva toda que chega para ver E a selva toda que chega para ver Sua bicha morra pra crescer vai ter louvura E a selva toda vai gritar Brilha da puta! Oh, 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 o bicho barqueira A selva toda vai chegar para o ventreiro Se o bicho morre apareceu a campurna E a selva toda vai gritar Que é da puta! Oh, 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 o bicho barqueira A selva toda vai chegar para o ventreiro Se o bicho morre apareceu a campurna E o bicho barqueira vai gritar E sai do céu Quem gostou, faz garoto